Quem segue esse canal sabe que o meu objetivo principal não é falar do preço do Bitcoin, é falar do Bitcoin como investimento. Mas não tem como a gente ignorar os últimos recordes do Bitcoin, que chegou a bater mais de 7 mil dólares. Eu tô gravando esse vídeo no feriado 2 de novembro, então eu não sei, eu vou publicar alguns dias depois, eu não sei se o preço já vai ter caído mais ou ter subido mais, mas essa é a realidade e não tem como negá-la, o Bitcoin bateu mais um recorde de preço. É realmente surreal, o crescimento que teve nesse ano começou em 2017 com cerca de mil dólares mais ou menos, já tá em 7 mil, é um crescimento de 7 vezes. É assim muita coisa, é realmente um crescimento muito, muito expressivo, quase nenhum outro investimento, nenhum outro ativo, seja uma ação, seja um título de dívida, imóvel, nada, talvez alguma altcoin ou algum ICO tenha dado isso, mas com uma liquidez desprezível. Então é realmente algo bastante, bastante significativo. Aí a pergunta de sempre, né, bom, isso é bolha ou não é bolha? Os economistas, analistas, CEOs de banco, enfim, a maior parte sim, acha que é bolha, e se já era bolha antes, agora tem que ser mais bolha ainda, vai estourar, está prestes a estourar. Essa é precisamente a definição de bolha, isso foi uma notícia que eu li hoje sobre o CEO do Credit Suisse dizendo isso, o Bitcoin é a definição de bolha e isso vai estourar. Bom, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, tem até um que eu digo que o Bitcoin sim é uma bolha, porém uma bolha que nunca vai estourar. Quem não viu esse vídeo ainda, vou botar o link aqui em cima para vocês clicarem e assistirem a esse vídeo. Mas a gente pode dar uma analisada em pelo menos alguns parâmetros, porque embora realmente seja bastante difícil conseguir fazer um valuation do Bitcoin, e isso é algo que o Damodaran, o Aswad Damodaran, que é o professor da NYU, ele é um indiano professor da NYU de finanças, e ele é o guru de valuation, até já fiz um vídeo sobre ele também aqui no canal, que ele diz que o Bitcoin, ele assim como uma outra commodity como o ouro, ele pode sim ser precificado, e pode ser negociado, mas fazer uma avaliação do Bitcoin, um fair value, um valuation do Bitcoin, isso é impossível porque não tem fluxo de caixa, não é um ativo com uma ação de empresa, então não é possível, mas ele pode ser sim precificado. Então no caso do Bitcoin, como é o caso do ouro, a gente precisa entender a dinâmica de oferta, porque ele tem esse, é o scarcity value, o valor de escassez, e a demanda por outro lado, e a demanda obviamente, a oferta a gente sabe, a quantidade de Bitcoin em circulação que tem, isso é transparente e público, por outro lado a demanda, toda a volatilidade está na demanda, e como a demanda tem sido crescente, a gente tem visto esse preço do Bitcoin explodir, que passou de 7 mil dólares nos últimos dias. Mas então quais fatores, ou quais seriam os indicadores que podem nos dar algum tipo de munição, para poder fazer uma, pelo menos ter uma avaliação mais precisa, ou menos apaixonada do Bitcoin? Existem alguns, eu fiz aqui um vídeo chamado Bitcoin está caro ou está barato, introduzi um conceito de um indicador que eu sigo, que eu acho interessante, que é o valor de mercado de Bitcoin, então o market cap total do Bitcoin, dividido pelo hash rate, então pego o market cap e divido pela força computacional medida em tera hash. Essa é a medida que eu fiz e está nesse vídeo. E a ideia com isso é tentar mensurar o quanto a força computacional, então o quanto os mineradores, está seguindo o crescimento do preço. Porque se há uma desconexão entre o crescimento de preço e a força computacional, digamos, não está entrando mais força computacional, a dificuldade de mineração não está aumentando, apenas o preço que está bombando nas exchanges, onde se negocia, isso pode ser um sinal de alerta, pode ser uma desconexão com um dos fundamentos, que é a mineração e que é a rentabilidade da mineração. Porque se há uma... e esse indicador, por isso que eu falei, o mais interessante desse indicador não é o número absoluto em si, mas sim a tendência desse indicador. E se a gente olhar agora o gráfico, eu vou botar na tela o gráfico, lá em fevereiro quando eu fiz esse vídeo, ou março se não me engano, ele estava mais ou menos em 5 mil dólares por terahash, então o market cap total dividido por hashrate em terahash, estava mais ou menos 5 mil dólares. Agora já está indo para mais ou menos uns 9 mil, 10 mil dólares, quase que duplicou esse indicador. É relevante? Sim. Mas se a gente olhar em outros momentos da história do Bitcoin, outros momentos de bolha, como por exemplo, ou momentos de excesso de preço, ou de subida muito repentina, como foi lá no final de 2013 ou em 2012, 2011, esse episódio agora nem se compara com aquele. Agora, é claro que cresceu bastante em pouco tempo, mas o hashrate, a força comprensional está aumentando, está seguindo o preço, está seguindo a maior rentabilidade de mineração, mas não com a mesma velocidade que o preço aumentou no mercado. Então, esse sim é o primeiro indicador que eu vejo e pode estar sinalizando um pouco de excesso. Isso sim, não tem como não conceder isso. Inclusive, eu como analista de preço do Bitcoin, eu já esperava uma correção há bastante tempo. Mas a verdade é que a gente tem tido tantas notícias positivas nos últimos meses, últimas semanas, e acho que o entendimento do mercado financeiro, e aí falando de investidores, investidores institucionais, o mercado realmente de investimento profissional está cada vez mais enxergando esse ativo, essa commodity digital, como algo que tem um certo valor, que vale pelo menos ter um pouco no seu portfólio. E há notícias de que nesse momento existem centenas de hedge funds só esperando um pouco mais de clareza regulatória e clareza tributária para investir nesse mercado. Então, quando isso acontecer de fato, eu chego a ter, me dá medo até onde pode ir o preço do Bitcoin, porque ainda tem muita gente que só está apenas olhando. Nessa semana também que passou, tivemos uma notícia muito positiva do CME, do grupo CME, que é o Chicago Mercantile Exchange, falando que até o fim desse ano, então ainda neste último trimestre de 2017, eles vão lançar um contrato futuro de Bitcoin. Isso é uma baita notícia, é muito relevante, porque isso faz com que investidores institucionais, por exemplo, possam fazer posições, montar posições, e hedge funds também, montar posições, tendo a possibilidade de fazer hedge nesse mercado também, que hoje ainda é muito insimpiente, e se há, a liquidez ainda é muito baixa, tem poucos mecanismos, poucos derivativos de Bitcoin, especialmente numa casa com a reputação que é a CME, que é uma empresa que tem já centenas de anos, pelo menos uma centena de anos. Então, isso é muito importante, é uma baita notícia, foi muito bullish, foi realmente muito benéfica para o Bitcoin, e acho que é mais um motivo que fez o preço subir bastante nos últimos dias. Um outro indicador que acho que vale a pena a gente olhar também, é o preço do Bitcoin, junto com a sua média móvel de 200 dias. E por que tanto tempo? Porque 200 dias acho que já é mais do que 6 meses, mais do que meio ano, e dá para a gente tirar um pouco, dissipar toda a turbulência semanal ou diária do Bitcoin. Então, tem uma foto um pouco mais fidedigna, e alheia às turbulências diárias. E se a gente olha esse indicador, eu vou botar o gráfico aqui na tela também, como vocês podem ver, esse aqui é desde 2010. No eixo da esquerda, é o preço do Bitcoin, e a linha branca é a média móvel de 200 dias. Vocês veem que agora ela está lá passando de 3.200 dólares, mais ou menos, sendo que o preço está em 7.000 dólares. E aí, se a gente olha o eixo da direita, que é nesse indicador aqui chamado de múltiplo de preço sobre a média móvel de 200 dias, isso é, se a gente pegar o preço do dia agora, 7.000 dólares, por exemplo, e dividir pela média móvel dos últimos 200 dias, que está em 3.200 e alguma coisa, isso está um múltiplo de mais de 2, 2 e alguma coisa. Essa é a linha azul que a gente vê, que é o eixo da direita. Então, se a gente olha esse eixo, a gente vê como, se deu uma esticada boa agora, porque o preço disparou, está mais de duas vezes a média móvel dos últimos 200 dias, porém, se a gente olhar outros episódios de altas ou de excesso e de subidas repentinas de preço do Bitcoin, como foi o final de 2013, como foi lá início de 2013, e também em julho de 2011, a gente vê como agora, nesse momento, sim, apesar dessa expressiva alta que tivemos nos últimos meses, ela ainda não é tão absurda como foi em outros momentos da história do Bitcoin. Isso não significa que o preço não vai cair, e nem significa que vai seguir subindo. Mas é mais um elemento de análise que pode nos fornecer algum subsídio para tomar uma decisão de investimento um pouco mais embasada e sensata. Então, olhando por esses dois indicadores, eu diria que sim, o preço do Bitcoin já deu uma bela domesticada e não me surpreenderia uma correção e uma queda nos próximos dias. Mas como o sentimento parece estar muito bullish, muito otimista e muitas notícias positivas, não dá para desprezar uma alta nos próximos dias também. Esse ainda é o cenário do Bitcoin, apesar dele agora estar alcançando um valor de mercado de mais de 100 bilhões de dólares, é realmente muita coisa, ainda é um ativo que tem sua volatilidade, isso é preciso ser levado em conta, mas aqui nesse vídeo é simplesmente analisar um pouco mais o preço e trazer algumas estatísticas e alguns indicadores relevantes que refletem um pouco do momento atual do preço do Bitcoin.